Fala galera, Peugeot desmontado na área, beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo daquela sequência que eu ia gravar para vocês procurando peças para o Peugeot 307, isso mesmo o para-choque já está lá no chapeador, já foi pintado o para-choque ficou coisa mais linda galera, ficou muito lindo só que o Peugeot está desmontado porque eu vim aqui no seco buscar umas peças, né? está aí faltando uma mangueirinha que vem aqui no radiador essa mangueirinha está bem feia aqui tem uma peça que vai encaixada nesse reservatório de água que é o reservatório de água, que vai aqui para o para-brisa isso aqui nós vamos ter que achar também tem várias coisinhas aí para achar, para ajeitar então eu vim aqui no seco porque ele tem muita peça e eu vou deixar aí algum contato dele aí para vocês na descrição, na tela também para vocês estarem adquirindo, você que mora em Chapecó precisa de peça aí para caro nacional, para caro importado vem aqui no seco que ele tem um ótimo atendimento e tem bastante peça, tá? e estou esperando aí para chegar já chegou na verdade com a peça aí e vamos até mostrar aqui encontrou? essa aqui é a parte de cima aqui que eu estava mostrando, né? que é essa peça aqui e é isso aí, agora vamos só ver aí bem certinho daqui a pouco eu volto aí com vocês, galera bom galera, já vimos as peças, tá? já compramos também ela só foi ali verificar e fazer o pagamento compramos essa pecinha aqui e compramos uma outra que vai aqui encaixada, né? só vamos ter que fazer umas manobras aí para dar certo, né? para ficar encaixadinho certo aqui para afastar o reservatório da água aí do limpador porque ele fica encostando na caixa de direção isso mesmo, tem uma caixa da direção elétrica do Peugeot 307 e fica ruim ele ficar encostando, tá? não é para ficar encostando e ele está só com uma tirinha aqui uns negócios aqui então tem que estar aquele suportezinho para afastar, segurar aqui assim, ó que daí não fica batendo também e também não fica encostado na caixa de direção elétrica é uma dica aí para quem tem Peugeot e tal, né? ah, está desmontado e não tem esse suporte é interessante colocar esse suporte, tá? até pela questão da direção mas é isso aí eu vou fazer um pequeno corte aí e vou voltar com ele lá na chapeação para vocês para mostrar alguns detalhes lá da montagem do para-choque e outros detalhes lá que vão fazer na chapeação, tá? então acompanhe aí, né? o seco eu vou deixar aí contato vou deixar número e tal quem precisar de peça aí eles têm aí peças para diversos veículos então é isso aí e eu já volto aí com vocês lá na chapeação para mostrar certinho a montagem do para-choque tudo em detalhes para vocês, né? e se vocês curtem esse tipo de vídeo, né? se quer mais vídeo assim, ah continua essa saga aí do Peugeot 307 arrumando, ajeitando e fazendo os detalhes se inscreve aí, deixa aquele like, né? que vai ajudar muito, tá galera? então vamos deixar ele top agora vamos ajeitando aos poucos e é isso aí eu já volto aí com vocês voltei aqui na chapeação já, galera olha isso o para-choque prontinho, tá? ficou lindo mesmo até parece que nem tem, ó o CBR, de tão lindo que ficou ficou aqui os dois novos, né? ficou top foi feito aí também um pouquinho aí a parte de dentro foi feito algumas soldas algumas coisinhas mas ficou top aí foi colocada essa grade aqui do modelo Brif ficou bacana demais, tá? bem bonito e aqui foi colocado também novo, né? o símbolo aí da Peugeot, né? o emblema frontal ficou top mesmo e depois eu vou mostrar o veículo montado ali para vocês, né? o para-choque montado, tudo ficou top demais mesmo, galera meu, nem parece o mesmo para-choque mais, né? o jeito que tava então daqui a pouquinho eu volto aí com vocês fazer mais um pequeno corte e daqui a pouquinho volta pronto aí o carro para vocês então para vocês vai ser um segundo aí para mim vai demorar um pouquinho mais eu já volto aí então galera bora lá mostrar um novo Peugeot para vocês em 3, 2, 1 E aí E aí E aí E aí Música 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 Galera, vocês viram uma edição de imagens aí com o 307, isso mesmo, ele voltou, não voltou por completo, tá? Esses filetes aqui, tá faltando um, veio só quatro filetinhas, tem uns plasticozinhos ainda, tem que ajeitar isso aqui ainda, tá? Eu vou até ver lá, porque tá faltando filete aqui, tá? Mas no restante o para-choque foi pintado, ficou incrivelmente lindo, tá? Trabalho excelente aí, foi feito no para-choque, esse negócio que esqueci de pedir pra pintar, pra pulir, sei lá, fazer alguma coisa, vou ter que ajeitar também. E aqui foi trocado o CBR, como eu comentei, foi os dois novos, tá? Ficou lindo mesmo, ficou bem bonito, e esse emblema frontal aqui, ele foi colocado novo, né? Cromadinha, ficou bonito, tá? Apesar de que eu queria ir no Black Piano, não sei se eu não vou depois pintar em Black Piano, pra combinar com o restante das coisas que eu vou fazer nele, tá? Vou fazer mais algumas coisinhas aí, mas olha a presença que ficou o carro, tá? Ficou bem bonito, pena o filete, tá faltando um, né? Eu sei que muita gente aí vai comentar, ah, tá faltando filete, tá faltando realmente, foi feita uma cagada aí desse filete, mas vamos ajeitar, tá? Mas tá aí, bonito mesmo. E no restante, o veículo tá show, só tá sujo, porque tá nublado o tempo, né? Cês tão vendo aí, ó, tá bem nublado o tempo aqui na minha cidade, tá chuvoso, então não compensa eu lavar ele. Até porque eu quero sair com ele e tal, né? Então, provavelmente eu vou fazer uma viagenzinha com ele, fim de semana, não sei bem certo ainda, mas tá aí. O veículo tá top, aos poucos tá voltando, logo vai ser pintado as rodas, tá? Já tava combinando com o cara lá, vamos ver bem certinho. Eu sei que preciso pintar o capô também, tem alguns detalhezinhos aqui pra fazer, ó. Vou pintar esse capô. Aos poucos eu vou ajeitando, tá? Conforme vai vindo grana, vai entrando grana, aí a gente vai ajeitando. Aqui também eu quero pintar em black piano, vai ficar bem show, tá? Mas, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi um vídeo aí, pra quem curte muito o Peugeot 307, foi um vídeo bacana, tá? Eu sei que vocês gostam desse carro, assim como eu. Vocês acompanham ele desde o início, né? Inclusive, esse local aqui, foi onde eu gravei meu primeiro vídeo do canal. Primeiro vídeo do canal, saiu com o 307 nesse lugar. Exatamente aqui onde eu estou. Foi aí que começou essa história, essa trajetória. E só tenho a agradecer, tá? De lá pra cá, boas coisas aconteceram. Desceram. Veio a Factor, veio a MT-03. E quase 9 mil inscritos já, né? E tô muito feliz, cara. E mais feliz ainda em poder ver o Peugeot 307 inteiro de novo. Ele se renovando e tal. Bacana mesmo. E se você tiver algum link, alguma coisa de Mercado Livre. Às vezes, ah, tem o filete aí do Mercado Livre. Me passa o link, tá? Só que tem que ser 5 filetes. Eu não sei bem certo, eu tava vendo na internet até. Eu vi que tem uns que tem 4 filetes, tem uns que tem 5. Só que a grade muda, tá, galera? Essa grade aqui, eu não sei porque que ela tem esses 5 negócios. Parece que ela é maior. Olha, eu não consigo entender isso porque eu vi várias fotos na internet. E muda de uma grade pra outra, tá? Até porque eu acho que essa grade aqui é do Presence Pack, que é o modelo do meu. E os filetes são do modelo Grif. Então, por isso que tá faltando, talvez, um cachezinho aqui. Um filete, né? Talvez seja isso. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal, que é bem importante e ajuda muito o canal, galera. E é isso aí. O 307 vai voltar com tudo agora. Vamos fazer mais umas coisinhas nele aí. Vamos ajeitar aquele filete. Vamos pintar a roda. Vamos mexer em tudo nesse 307. Vamos deixar ele do jeito que nós sempre queria deixar, né? Mas a grana não alcançava. Agora, aos poucos, a gente vai ajeitando, vai fazendo. E é isso aí. Bola pra frente. E trazer conteúdo pra vocês com esse 307, tá? Trazer conteúdo top. E logo mais, vou tentar colocar um outro som nele. Acho que vai ficar bem bacana, tá? Porque ele tem a Multimedia Pioneer, então dá pra configurar muito bem. Fica bacana demais. Mas é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri